A presidente do bairro Jardim Tropical busca junto à comunidade regularizar o CNPJ da associação para que possa obter recursos disponibilizados para melhorias do bairro. Sim, eu estou lutando, já tem um tempinho bom, que não fica barato, são sete anos de pendência, de ausência de declaração na Receita Federal, então eu estou buscando conseguir esse dinheiro para poder regularizar o CNPJ, porque é só através dessa regularização que a gente vai conseguir trazer os nossos projetos para o bairro, senão não tem como conseguir nada para o bairro, não traz, entendeu? O que a gente busca, o nosso projeto, depende disso para poder realizar. Maria também comenta que o Centro Cultural está esquecido pelo poder público e precisa de melhorias. É buscar o muro, né, para morar aqui, por causa dos vândalos, quebra todas as portas, e também atender socialmente o pessoal, porque ele serve, o Centro Cultural aqui serve também, para atender, anexar ao postinho aqui, para atender, apesar de criança e tal, os agentes de saúde. Preocupada com o bem-estar da comunidade, a presidente do bairro Jardim Tropical, pretende fazer uma área de lazer em uma pequena mata, que fica no pátio da antiga Cibrazem. Mas para que isso aconteça, é preciso que a associação esteja regularizada para a aprovação de projeto. Sim, a gente tem uma área ali, que é uma área preservada, né, mas infelizmente está servindo só para noiado, para cheirar a noia lá de baixo. Então, o que a gente quer? Qual o meu objetivo? O nosso objetivo seria fazer um projeto, que nós já fizemos o projeto, para poder fazer ali uma área de lazer para a comunidade, para a nossa comunidade aqui. Legenda Adriana Zanotto